Uma história bem antiga e que até hoje causa arrepios e pesadelos em muita gente. É o estranho vídeo com o nome de Obedece a la Morsa. Vou te revelar os mistérios por trás desse vídeo. Duarte 890 aqui. Editor, lasca o vinho. Bom, vou te explicar. Trata-se de um vídeo que ainda circula por grupos e que tem uma edição completamente medonha, misturada com imagens perturbadoras e um pano de fundo igualmente tenebroso. Segundo a história que se conta, o vídeo estaria repleto de mensagens subliminares de uma organização satânica, conhecida apenas como The Walrus. Mais do que isso, alegam ainda que quem vê o vídeo passa a sofrer com pesadelos bizarros, enxergar vultos e até ter estranhos casos de convulsões. Contudo, a verdade por trás é ainda pior, mas por outros motivos. A lenda urbana utiliza cenas do documentário The Gods Bunny, que conta a história de uma transexual norte-americana que sofre de poliomelite. Assim, a partir das cenas da dançarina, alguém faz uma edição completamente sinistra. Confira o vídeo e tire suas próprias conclusões. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri